E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira atualizando aqui os seis maiores assuntos do estado do Ceará. Hoje, quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Vamos dar uma olhada no Castanhão, no Oroes, no Banabuiu, no Araras, no Figueiredo e no Pedras Brancas. Beleza? Aproveitando aí, vai deixando seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, Aventureira. Joinha é bem facinho, não gasta nada. Beleza? É show. E depois compartilha com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp. Aumentar nossas isolações. Valeu, Aventureira. Vamos lá, então. Sexto maior reservatório do estado do Ceará. Açu de Pedras Brancas. Localização. Município. Quixadá. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho Barrado. Riacho. Sitiá. Açu de Pedras Brancas. Tem uma capacidade de 456 hectômetros. Está na cota 119,62. Está no volume 132,87 hectômetros. O que corresponde a 29,14% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de perenização de 20 litros por segundo. Atualizada hoje dia 17. Nas últimas 24 horas aumentou 10 centímetros. Corresponde a 2,21 hectômetros por segundo. O seu aporte de mês é de 1,74 metros. O seu aporte ano é de 3,25 metros. Está faltando para sangrar 7,38 metros. No ano passado, o Aventureiro, o seu maior aporte foi aqui, na maior cota. A maior cota foi no dia 6 de abril de maio. 6 de maio. 118,02 a cota. Esse ano está na cota 119,62. Está com um aumento de 1,60 metros a mais do que o maior nível dele do ano passado. Que o Aventureiro já tinha 21,37%. Hoje está com 29,15%. Tendo um aumento de 7,78% da sua capacidade. Estava com 97,44 hectômetros por segundo. Hoje está com 132,87 hectômetros por segundo. Está a mais 35,43 hectômetros por segundo. É isso aí. Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório. Açude Figueiredo. Localização. Município Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho Rio Barrado. Rio Figueiredo. Açude Figueiredo. Tem uma capacidade de 497 hectômetros por segundo. Está na cota 89,85. Está com um volume de 150,70 hectômetros por segundo. Que corresponde a 30,32% da sua capacidade. Não está tendo vazão de planilização atualizada hoje, dia 17 do 4. Nas últimas 24 horas aumentou 1 centímetro. Que corresponde a 0,21 hectômetros por segundo. Seu aporte em meio é de 1,87. O seu aporte anda de 5,36 metros. Está faltando para sangrar 9,15 metros. No ano passado, aventureira, a sua maior cota foi no dia 17 do 5. 86,11. Hoje, 2024, está na 89,85. Está com 3,74 metros a mais do que tinha no ano passado. No ano passado tinha 14,99%. Hoje, está em 30,28%. Está com 15,29% a mais da sua capacidade do que no ano passado. No ano passado tinha 74,50 hectômetros por segundo. Hoje, está com 150,79 hectômetros por segundo. 76,20 hectômetros a mais. Então, aventureira, o Figueiredo tomou muita água, né? Mas é isso aí. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará. Açude Araras. Localização, município Vajota. Sistema, Acaraú. Rio Riacho Barrado. Rio Acaraú. Açude Araras tem uma capacidade de 859,533 hectômetros. Está na cota 153,63. Está com um volume de 859,53. Está com um volume de 100%. Isso aqui eles não atualizam mais. Aqui é a cota máxima. Então, eles param por aqui. Não está tendo vazão de peronização. Dia atualizado, dia 17 do 4. Mas está sangrando, né? Então, nas últimas 24 horas não aumentou nada. Então, seu aporte mês é de 1,35m. Seu aporte ano é de 2,76m. Está sangrando com uma lâmina de 63 centímetros. Mas o pessoal fala, o pessoal de lá, que não tem nem 30 centímetros de lâmina. O sangrador. Isso aqui é um erro de régua, né? Tem uma largura de 265 metros, o sangrador. Se estiver com 30 centímetros, é muita rágua ainda, né, meu amigo? Então, nós estamos aqui. No ano passado, seu maior aporte foi no dia 6 do 5. Seu maior nível. Estava na 153,60. Hoje, está na 153,63. 3 centímetros a mais. Mas isso aqui está do mesmo jeito, meu amigo. Continua do mesmo jeito. De ontem para cá, não mudou nada. E é isso aí. Então, vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Açude Banabuiu. Localização. Município. Banabuiu. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho Barrado. Rio Banabuiu. Açude Banabuiu. Tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Está na cota 131,06. Está com um volume de 618,33 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 40,31% da sua capacidade. Não está tendo vazão de planilização. Atualizada hoje, dia 17 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 7 centímetros. Que corresponde a 3,22 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 77 centímetros. O seu aporte ano é de 1,12 metros. Está faltando para sangrar 3,44 metros. No ano passado, aventureiro, a sua maior cota foi no dia 23 de junho. Você vê, o Banabuiu pega água até junho. De junho continua pegando água. Estava na 131,60. Hoje, está na 131,06. Está faltando 54 centímetros para chegar ao nível que estava o ano passado. Mas eu acredito que se pegar água até junho, aventureiro. Mas vamos ultrapassar, viu? É. Hoje é 17 ainda. Já abriu, né? Estava com 41,93%. Hoje está com 40,31. Tem 1,62% a menos do que tinha no ano passado. 643,17 hectômetros cúbicos. Hoje está com 618,33 hectômetros cúbicos. Está com menos 24,84 hectômetros cúbicos a menos do que no ano passado. Beleza? Mas vai chegar lá, hein? Vamos para o próximo. Segundo o maior reservatório do estado do Ceará, a Sud Orois. Localização, município, Orois. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. A Sud Orois tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Está na cota 197,13. Está com um volume de 1.289,49 hectômetros cúbicos. E corresponde a 66,47% da sua capacidade. Tem uma vazão de perenização de 724 litros por segundo. Tem uma vazão do Orois por Feiticeiro de 105 litros por segundo. Tem uma vazão do Orois por Lima Campo de 241 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 17 do 4. Nas últimas 24 horas aumentou 21 centímetros. Olha só. E corresponde a 34,47 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,43 metros. O seu aporte ano é de 1,78 metros. Está faltando para sangrar 2,37 metros. É muita água mesmo. É 21 centímetros. 34,47 é maior do que muitos açudes aqui no estado do Ceará. No ano passado, a sua maior cota foi no dia 28 de maio. Estava na 197,25 metros. Hoje está na 197,13. Está faltando 12 centímetros para já atingir o nível do ano passado. Se vai até maio, finalzinho de maio, com certeza vai passar aqui. Estava com 67,52% a sua capacidade. Hoje está com 66,47. Tem 1,05% a mais do que ele tinha no ano passado. Ele estava com 1.309,89 hectômetros cúbicos no ano passado. Hoje está com 1.289,49 hectômetros cúbicos. Tem menos 20,40 hectômetros cúbicos. Mas isso aqui, com esse sem pegar água até dia 28, 27 de maio, com certeza vai chegar rápido. Porque só hoje aqui teve um aumento de 34 hectômetros. Então, no dia 20, vai ser fácil. Vamos para o próximo. Em primeiro, a sul de Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe, Riacho, Rio Barrado, Rio Jaguaribe. Antes de começar a falar da sul de Castanhão, vamos responder aqui uma reposta do nosso amigo, uma pergunta do nosso amigo Ivanildo Santana. Ele fala assim, Amigo, você está errado. Aí o Castanhão não é 6 mil e está com 2 mil. São bilhões. A capacidade é mais de 6 bilhões. E está com mais de 2 bilhões. Então, alguém também pode ter essa dúvida, aventureira. Então, vamos responder para vocês. O açude Castanhão, ele tem uma capacidade, olha aqui, de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Correto? Mas é metros cúbicos. A cogeia adotou hectômetros cúbicos. Então, em hectômetros é 6 mil e 700 hectômetros cúbicos. Está certo? Essa é a capacidade de locação em hectômetros. Se for em metros cúbicos, tirar o H daqui, se for só metros cúbicos, aí é 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Mas como foi reduzido para hectômetros, então? A capacidade da sua locação é de 6 milhões e 700, é de 6 mil e 700 hectômetros cúbicos. Beleza? Então, vamos prosseguir. Está na cota 9076. Está com um volume de 2.071,43 hectômetros cúbicos, que corresponde a 30,92% da sua capacidade. Tem uma vazão de perenização de 1.393 litros por segundo. Uma vazão por eixão de 1.116 litros por segundo. Isso aqui diminuiu muito, aventureira. Isso aqui era 6 mil aqui, mais 8 mil aqui. Era mais de 12, 13 mil. Atualizado hoje, dia 17 no 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 15 centímetros. Por isso que está conseguindo, não está soltando tanta água, né? Mas foi as águas que vieram aí, aventureira. Que corresponde a 28,13 hectômetros cúbicos. Seu aporte mês é de 1,10 metro. O seu aporte de ano é de 2,78 metros. Está faltando para sagrar 4,24 metros. A sua maior cota, aventureira, foi no dia 23 de maio do ano passado. No ano passado, a maior cota foi no dia 23 de maio. Ela estava em 91,13 metros. Hoje, está na 90,76. Está faltando 37 centímetros para atingir o volume do ano passado. Seu maior volume do ano passado. Se ele pega a água até maio, vai ultrapassar, hein, aventureira. Ano passado estava com 31,97%. Hoje, está com 30,92. Só tem 1,05%. A menos do que tinha no ano passado. Estava com 2,141,73 hectômetros cúbicos. Hoje, está com 2,071,43 hectômetros cúbicos. Está faltando menos 70,30 hectômetros cúbicos. Isso aqui, aventureira, rapidinho ultrapassa. Se continuar assim, beleza? E é isso aí. Então, vamos para o próximo. Vamos para mais informações. Aqui, aventureira, no estado do Ceará, está aqui o mapa. O estado do Ceará e esses aqui são os açudes que estão sangrando. Beleza? Tem 66 açudes sangrando. 14 está com volume a mais de 90%. Esses 14 aqui, rapidinho, pode chegar a 100% e sangrar também, passar para cá. E aqui estamos baixando. 25, volume inferior a 30%. Aqui, nós estávamos com 30, 31. Está baixando para 25. Também está pegando água. Então, esses açudes aqui da região do Cariri, tudo estão sangrando. Iamunza, região Jaguaribana. Tudo está sangrando. Aqui, litoral, litoral de Pecém, litoral Norte, região de Biapaba, sertão central aqui. O Banabuiu fica aqui. Tem esses quatro açudes aqui, jogando para cá. E tem mais esses dois que vêm por aqui. Beleza? Show de bola. E estamos juntos. Deixa o seu like. Obrigado. É, compartilhou com seus amigos agora. Agora é hora de compartilhar. Beleza? Que você já tem informação. Você já pode parar num canto e conversar. Se tem alguma dúvida, assiste de novo. Beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal, Aventurista. Beleza? Show de bola. E até amanhã. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.